E aí, vai puxar o do caldeirão agora, filho, chega, você é monstro. Geral, levanta a mão pro alto, família, que é silêncio vai pra vibreote. Se tu ama essa cultura de fazer improvisação, Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! Se tu ama essa cultura de fazer improvisação, Guarulhos é o caldeirão! Quero o que vai escorrer! Segue! Contada! Satisfação sempre vai no pai constar, mesmo que as vezes de mim mesmo eu venha a desacreditar. Só que eu não vim aqui pra fazer história triste, nem chegar na sua mente e falar desiste. Eu vou fazer no meu verso que você persiste, em cada meta que sua que você conquiste. Porque desse jeito eu vim sair da gaiola, pra eles não vou dar bola, minha punch é como alpiste. Isso mano que agora eu já vou dizendo, porque pouca ideia é que esse é o tormento. Se a punchline ela vira até alpiste, pode pra que o sentimento é meu alimento. No microfone, rolou tanto de alpiste no teu round, tá rimando ou tá com fome? Sinceramente mano, tranquilão! MT faz a rima, é tudo de improvisação. Cê tinha uma vibe foda, pra rimar na tua mão. Mas foi decepção, igual o Silvinho técnico do Coringão. Só que MT faz o freestyle da rima improvisada. MT faz o free, você vai ter a queda. Tá vendo, cê rimou e eu respondi e tirei água de pedra. Por tu não me atacou, mesmo assim tiver argumento. Isso é definição de juntas fortes com talento. Sinceramente, é construção de rima. Parabenizo, porque tu é foda aqui. Aê, por olho de rima, quem gostou das rimas da Mina K faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro MT. MT 1 a 0 e tudo que vai. BOLTA! Tô vendo pessoalmente mano. Ai vamo puxar aquele bala. Só quem ama essa cultura de verdade, que veio mesmo na chuva. O mundo caiu pa, eu vi uma catéfica marginal, certo? Bagulho é foda pai, tá acontecendo várias tragédias. Mas nós amamos o que nós faz, e isso é o que nos mantém vivos. Vamos manter positividade nessa porra. E esse grito é só pra quem ama, certo? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Grita RIP! 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 E o que eu to fazendo aqui, sinceramente, é agora ser batido na traga O que eu to fazendo aqui é ser a única mina dentro dessa chave Então você vai tomar no cu, porque sinceramente é o esforço Pra você é só talento, só que pra mim o que equivale é o esforço Acho foda você ser uma mina nessa chave Sinceramente, mano, eu to sofrendo esse critério A única coisa que eu posso fazer por você nesse momento é te respeitar pra caralho E rima sério Mano, você me tem que fazer pra caralho, só que eu não sou só uma mina aleatória Por isso que eu vou rimando até o fim Igual vai ficar na memória a Jessiquinha que abriu as portas pra mim É desse jeito que eu vou dizendo, você tá ligado que essa é a questão Igual o Dinadinho que me inspirou e hoje eu nasci pra ser inspiração Tranquilo, mano, não conheci a Jatiquinha Mas dou sentimento aos familiares Ah, MT tá rimando aqui na linha Vou responder, você não vai me matar Só que você falou até da Jessiquinha Sinceramente, você não tem o gabarito Ontem eu vi uma mina foda ganhar aldeia Sem ter que citar o nome dos outros pra ganhar grito Nossa Só que esse cara tá de sacanagem Eu rimo Toda vez que eu falo, essa é a verdade Só que sinceramente, você sabe que agora meu freestyle é verdadeiro Se eu falei o nome dela, foi por homenagem Não foi pra arrancar grito Igual a pessoa que supou na morte do mineiro Essa é a casa dele Aê, família O bagulho é o seguinte Terceiro round de voto Finsera, então aê Porque quando nós começou o bagulho não tinha isso aqui não Intensa, firmeza Aê, por onde a gente rima Muito barulho, quem gostou das rimas do MT? Diferentemente Muito barulho, quem gostou das rimas da Minacá? Isso mesmo MT, próxima fase Parabéns, Minacá, rimaram pra caralho Tchau